Com a chegada das férias, o cuidado com os animais deve ser redobrado. Nessa época do ano, eles sofrem mais com o calor, com problemas causados pelos fogos de artifício e também o abandono. Existem cuidados essenciais nesse período e também maneiras de denunciar os maus-tratos. Casos de maus-tratos, de abandono, devem sempre ser denunciados ou na Polícia Civil, na Delegacia de Polícia, ou na Brigada Militar, ou na Patrulha Ambiental, na PATRAM e também no Ministério Público. É bem importante que a pessoa tente documentar o que ela presencia, ou fazendo vídeos de uma eventual agressão, ou de um animal trancado, sem água, sem comida, tirando fotos e até pegando qualquer item que permita identificar quem é o dono do animal e quem praticam os maus-tratos. De posse desses documentos, é importante que a pessoa se dirija à Delegacia de Polícia ou qualquer um desses outros órgãos e formalize o registro de ocorrência. Porque maus-tratos é sempre caso de polícia, é um crime. As entidades de proteção animal não têm poder de investigativo e nem de punição. Quem tem é sempre o poder público. E essa demanda tem que chegar aos órgãos públicos para que se tenha a dimensão da quantidade de animais que são maltratados, abandonados diariamente. Nos últimos dias, a AMA soube de dois casos bastante graves. Um foi desse gatinho que estava na rua, sem os cuidados necessários, com bastante ferida e parece que estava nesse estado há bastante tempo, porque as feridas não são recentes. A pessoa entrou em contato com o Face da ONG e ela não se dispôs a nem procurar a polícia e nem uma clínica veterinária, que foi o que a gente sugeriu inicialmente. Então a gente conseguiu uma voluntária que foi até o local, encontrou o gatinho e já providenciou o atendimento veterinário que está até o momento. Isso foi feito o registro de ocorrência desse crime. A gente tem dados da possível casa onde ele morava e a polícia vai investigar para identificar a dona e ela ser responsabilizada. Também no dia 31 foi abandonada uma ninhada de quatro filhotes, ainda não se alimentando sozinhos, que precisam de uma madeira, na frente de uma residência. Aqui o município faz castrações gratuitas, é só a pessoa procurar a sala de castrações e se inscrever e não tem nenhum custo. Não tem por que deixar uma ninhada nascer e abandonar na rua, na via pública, que sujeita a todo ato de vandalismo de outras pessoas ou até ataque por cães. Ou a ninhada podia não ter sido encontrada a tempo, eles estavam sob sol, podia ter chovido. E tem várias medidas de se evitar que o animal procrie. E se o animal teve uma ninhada, a responsabilidade do dom é manter os filhotes e encontrar bons lares para eles. Em 2017 eu atendi muito, muito animal silvestre, machucado ou atropelado, coisa assim. E abandono, bom, eu mesma devo ter em torno de 18 cães que moram comigo que são abandonados, foram abandonados de alguma maneira. Essa semana, semana passada a gente recebeu também um gatinho que veio de maus tratos. Então assim, ó, é absurdo a gente ver coisas assim que até não é de acreditar. As pessoas têm muito medo, sabe, de dizer, ai, mas eu vou ter que me identificar. Cara, não tem por que não se identificar, você não tá fazendo, você tá contribuindo com aquilo. Então assim, ó, não é só ter pena, você tem que ter uma atitude, você tem que tentar fazer com que essas coisas parem, né. É a mesma coisa do envenenamento, é a mesma coisa do envenenamento. As pessoas dizem, ah, não adianta denunciar. Mas gente, a maioria, os venenos que usam hoje são venenos que matam gente. E é isso que a gente precisa ficar, né, até não acontecer com uma pessoa, a gente tá achando que, ah, não, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Mas uma hora vai ter que, alguém vai ter que tomar uma atitude. Então vale a pena a denúncia assim. Agora vem Natal, final de ano, essa época de férias. A gente sabe que fogos é uma coisa que atrai muita gente e os, acabam os nossos pets, ou enfim, até pássaros. Todos eles, todos os animais acabam sofrendo. O que a gente tem visto, os acidentes que acontecem, vamos supor, atropelamentos que o animal sai desesperado por causa dos fogos, fugas assim que o animal se perde, convulsões, irritabilidade, agressões. Então acontece uma série de fatores pelo fato, o simples fato daquele estampido no ouvido do cachorro, do gato, enfim, dos pássaros. É absurdo. Pássaro é muito sensível, o pássaro chega até a perder a vida. O que a gente procura falar para as pessoas? Ah, vai deixar em casa, mantenha num lugar que ele não possa se machucar, porque ele vai tentar fugir, ele vai tentar se esconder, então onde ele esteja protegido. Colocar algodões no ouvido, tampar bem o ouvidinho. Tem uma técnica de umas ataduras, assim, em volta do corpo, que também ajuda bastante. De repente deixar uma música ligada, num volume um pouquinho mais alto, que aí tu tenta distrair ele. Aqui em Frederico, não só no final do ano, mas em vários eventos durante o ano, se tem o costume de soltar muitos fogos com estampido, que já é um procedimento mais antiquado. Então, é uma coisa desnecessária, que prejudica muitos animais, tanto cães quanto os gatos. As fugas dos animais são bem frequentes nessa época, e também as crianças. E também tem os casos dos autistas, que eles não entendem, tem até vídeos circulando na internet do quão grave é para eles, e os idosos também, e as pessoas doentes. Prejudica não só os animais, como toda a coletividade. Nós estamos sofrendo com a alta temperatura. A gente tem como chegar na geladeira, tomar uma água fresca, como nos refrescar num chuveiro, ir tomar um banho de piscina, qualquer coisa. Mas o animal não tem essa disponibilidade. Alguns têm, mas é muito raro. Então, o que a gente pede para as pessoas? Manter a água fresquinha. Se tiver que trocar 4, 5 vezes ao dia, manter ela numa posição de sombra. Não caminhar. Pessoal, eu tenho visto, sabe? Às vezes eu tenho vontade de parar o carro e dizer para as pessoas, pelo amor de Deus, sai do sol. Porque as pessoas estão saindo em horários, caminhando. O cara, tira teu sapato e põe o teu pé no chão e sente se aquela é uma temperatura. Então, está acontecendo o caso. Isso nós podemos ver, vocês podem ver. A cidade está cheia de pessoal passeando em horários absurdos do calor. Água. E a água é fundamental. A água é fundamental. Põe bacia d'água, desde que, claro, não vai se afogar, mas tem bacias d'água. O pessoal, é para eles tomarem banho. Aqui mesmo, na clínica que a gente tem, o hotel, eu coloco várias bacias, assim, tem cachorro que entra dentro da bacia. E aí, eles precisam se refrescar como nós. É a mesma coisa. E eles têm uma temperatura maior que a nossa. Então, assim, eles se superaquecem muito mais facilmente. Tem que cuidar muita sombra e água fresca. É o principal, isso que a gente vai dizer. E aí, eles têm uma temperatura maior que a gente vai dizer.